MÚSICA O secretário Virgíncio Lumerts revolucionando o turismo aqui no nosso estado e agora com o primeiro distrito turístico sendo proposto, uma região como a Olímpia, com potencial enorme, dos principais destinos turísticos do Brasil. MÚSICA O distrito turístico de Olímpia vai nos trazer benefícios financeiros, vai trazer benefícios em obras estaduais, até federais. MÚSICA Sem infraestrutura, sem você olhar o lado social e o lado operacional de uma cidade, você não consegue desenvolver adequadamente o turismo. Então, Olímpia está de parabéns. É um salto quântico de qualidade na vida dessa cidade, que já está vocacionada para o turismo, o decreto que assinamos agora. Dia de festa em Olímpia, o nascimento do distrito turístico do estado de São Paulo. Vem muita coisa boa por aí. MÚSICA MÚSICA MÚSICA